É galera, tem coisa que não tem como a gente prever né, mas veio o recado, veio o recado na conta de energia dizendo que ia acabar a energia aqui na minha casa no dia de hoje, mas a gente sempre né, acaba no fim, esquece o dia e o horário então cheguei agora, acabei de chegar, estacionei o carrinho aqui e já vi ó, a fiação né, CPFL lá embaixo com certeza né, tá mexendo aqui na fiação, vai mudar a fiação e sabe o que aconteceu? Tô com o ovo dentro da chocadeira e sem energia, como que vai chocar? Depois que acaba a energia, tem um certo tempo, tem um certo tempo que o ovo, antes dele gelar ali o fioadinho né, não vinha óbito então tenho que de toda forma agora tirar aquele ovinho da chocadeira e colocar embaixo de uma ama seca ainda bem, ainda bem que eu tô com uma fêmea aqui dentro aqui da cozinha que ela botou e ela botou cengala e ela tá chocando então tá aqui ó, a fêmea chocando o ovinho e vou correr lá dentro da chocadeira agora trazer os dois ovinhos e colocar debaixo dela inclusive ela acabou de sair do ninho, então deixa eu aproveitar agora o momento essa é a fêmea que eu tô usando pra fêmear com o coleiro sagate né, que o sagate tá ouvindo o pio da fêmea apenas e ela é filha do coleiro flecha e eu vou usar, aqui lá ó, ele cantou, eu vou usar desculpa a pressa pessoal, porque eu cheguei agora, vi que tá sem energia e pelo que a minha esposa tava em casa, falou que fazia uma meia horinha só então tem que ser rápido, tirar os ovinhos, colocar lá urgente debaixo dessa fêmea pra não correr o perigo de gorar então resolvi gravar também né, pra comentar pra vocês como o acontecimento, aconteceu uma situação dessa tem que ficar ligeiro né, acabou a energia a energia, moiou, ai eu apertando acabei de apertar ali pra acender sendo que acabou a energia já é da cabeça da gente né então vou dar um tombo aqui no celular vou pedir aqui pra minha filha gravar vou tirar os ovinhos aqui da chocadeira e bora galera ver esse vídeo vamos ver se vai conseguir salvar esses dois ovinhos que tá galado vou tirar aqui os ovinhos da chocadeira vocês podem ver ó nossa agora que eu lembrei tem quatro ovo bom, vou ter que colocar tudo debaixo daquela fêmea lá não vai ter o que eu fazer vou levar esse aqui se eu não me engano, aquele ali tá sem gala tá sem gala é, eu fiz a roscopia, tá sem gala tá sim agora que eu lembrei e esse aqui também é um ovinho da uma fêmea lutina que eu coloquei o colher pra galar mas também não, não tá cheio mas bom, deixa eu levar os dois que eu tenho certeza que tá com gala e depois eu venho olhar aqui se esses dois aí tá gorado mesmo ou não agora esses dois eu sei que tá galado vou relar então e pôr pessoal, na ama seca olha, ainda bem que eu tenho uma fêmea chocando inclusive tem outra aqui ó tem essa aqui também ó tá chocando poderia pôr debaixo dela então o que que eu vou olha, saiu do ninho agora o que que eu vou fazer eu vou pôr debaixo daquela lá se caso vê aí, vê quantos ovinho tem aqui ó nessa aqui, olha aí se tá com ovinho pra mim tá com ovinho né então ela tá chocando se caso acontecer é daqueles outros que tá galado eu coloco naquela se tá com ovinho só deixa eu correr lá bora ali bora que bora que não pode perder esses menininhos aqui não ô Lucão você tá com seu celular aí? coloca aí a lanterna aí pra mim rápido coloca na lanterna coloca ali na mesa da cozinha deitado na mesa da cozinha vê pessoal falta três dias pra nascer olha lá ó galadinho ó podem ver ó galadinho galadinho mas não vamos perder tempo não pega Lucão pega a fêmea aí pro pai aqui por favor olha lá ó galadinho aproveitar que ela saiu aproveitar que ela saiu deixa eu colocar urgente esse ovo aí que eu sei que ela já pula bem em cima olha pessoal não é brinquedo não hein e veio esse recado falando que ia acabar a energia rapaz eu não me programei pra isso não não me atentei olha lá o ovinho que tá gorado aí Lucão ainda bem você perguntou esses dias você falou pai quanto tempo tá o ovinho você falou quanto tempo a fêmea fica chocando e se fosse no mar ia ficar ia ficar até o ovo até o ovo como se diz até o ovo quebrar porque eles não tem noção do tempo ela deve tá chocando esse ovo pessoal uns 17 dias já e eu deixei ela chocando porque se caso acontecesse alguma coisa e eu precisar de uma alma seca eu tava usando ela e não deu outra deu certo então deixa eu correr aqui agora colocar no local e acordar ela entrar no ninho e eu já vou correr lá em cima e ver aqueles outros lá se tá galado ou não porque se tiver galado eu já coloco é debaixo da outra vou lá tá dando uma olhada se tá galado agora eu vou tá vendo aqui se tá galado esses outros aqui mas eu já tinha feito a ovoscopia desses dois e eu já tinha visto que não tá mas eu fiz com quatro dias eu falei eu vou esperar mais um ou dois dias então tá dando sete dias hoje esses dois ovos aqui é dessa fêmea aqui que é uma fêmea baiana e quem galou foi um coleiro do peito branco papacapim do peito branco mas deixa eu ver se tá galado ou não bem provável não vai tá porque era pra atacar as veinhas no dia que eu olhei vamos ver olha lá não tá tá geminha pura pessoal olha a gema aí dentro geminha pura não tá galado pode mostrar aqui aqui dentro aqui da fia não tá galado olha lá geminha pura olha devaninho você quebrou o ovo já tá com sete dias pessoal com sete dias eu fiz a ovoscopia já vi que não tá galado não adianta nada eu guardar o ovinho isso aí pessoal é coisas que acontecem na criação o coleiro galou galou bonito e não encheu então fazer o que né agora esse aqui eu já sabia que não tava galado coloquei né com intuito pensando vai que galou eu soltei o coleiro pra poder galar a fêmea e a fêmea não tava pedindo gala e ela não pediu gala ela botou sem pedir gala esse aqui deve tá com uns deve tá com uns nove dias que tá na chocadeira sem gala também aí que pecado então três ovinho sem gala e aqueles dois lá galado agora aguardar chegar a energia né e trazer pra cá não vou vou deixar lá naquela fêmea mesmo deixar nascer debaixo dela porque tem que alguém tratar né e quem sabe ela não trata e não vinga mas esse aí acontecimentos que acontecem né pessoal na reprodução na criação que não é fácil isso aí pode acontecer agora eu vou lá vou descer lá presta aqui Lê que agora eu mesmo filmo obrigado fia vou descer lá agora pessoal e vamos ver se a fêmea já deitou do ninho um dos ovinho que eu quebrei ali foi dessa fêmea aqui ela aprontou e ela não pediu gala eu vi que ela ia botar soltei o colheiro pra galar mas ela não deixou galar e botou sem gala e aqueles outros dois ovinho que foi quebrado é é dessa fêmea aqui com o coleiro do peito branco coleirinho do peito branco esse aqui ó papacapim do peito branco galou e galou muito mas não encheu vai vendo por isso que eu gosto de usar o playboy o playboy mesmo feio de pena assim ó galou encheu pensa num coleirinho que enche não nega uma agora vamos descer lá e ver se ó um pardinho novinho aqui galera ó pardinho novinho ó olha que coisinha linda criadinho vamos descer lá e ver se a fêmea já deitou no ninho se ela deitou no ninho é tá dando dez dias hoje daqui três dias é pra nascer e se nascer vamos ver se ela vai tratar né alguém tem que tratar vamos torcer que ela trate vamos tá vendo se ela já deitou no ninho aqui e aí Lucão Lucão tá comendo ainda não deitou no ninho pessoal esse que é o sufoco esse que é o meu medo bom vou dar o pauzinho no vídeo aqui e aguardar mais um pouquinho se ela não deitar nós pode tentar na outra que tá lá em cima também né mas aí que é o porém só na sorte agora passou um minuto pessoal foi o tempo de eu ir no quarto ali pra trocar de roupa voltei a feminha lá ó dentro do ninho cadê ela escondeu ela abaixou a cabecinha lá quer ver vou ver se nós conseguimos ver eu não vou fuçar não pessoal porque ela acabou de entrar no 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 coisa vamos ver vamos ver torcida vamos ficar na torcida que dê certo né de vingar e deixa eu correr almoçar porque agora é horário de almoço se eu não for comer logo ali não sobra mistura pra mim que o Lucão olha lá o Lucão tá tá batendo nervoso ali eita bexiga cantada na lata valeu galera fui até o nosso próximo vídeo Música A CIDADE NO BRASIL